Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a série A Garota do Calendário. Desde que eu postei a resenha desse livro lá no Livros e Fuxicos, muitos de vocês têm me perguntado o que eu achei da trama. Como eu já li de janeiro até junho os seis primeiros livros da série, eu resolvi fazer um apanhado e contar um pouco mais sobre esses livros e sobre o que eu tenho achado da escrita da autora. Aqui nós temos um romance adulto extremamente sensual, dividido em 12 partes. São 12 livros, cada um intitulado Com o Mês do Ano, que vão contar a história de uma mesma protagonista. Esses 12 livros, como tem um pouquinho mais de 100 páginas, raramente passa disso, então são livros muito rapidinhos de ler. Por isso que eles foram lançados assim separadamente. A Mia, que é a nossa protagonista, ela é uma jovem muito decidida, trabalhadora, ela luta por o que ela quer. Tanto é que ela trabalha desde pequena, porque ela sustenta a casa, o pai e a irmã mais nova. O pai dela, que é um apostador de mão cheia, adora apostar, pegou 1 milhão de dólares emprestado com o ex-namorado da Mia, que descobriu-se ser uma agiota. O pai dela não conseguiu pagar a dívida e acabou levando uma surra que deixou ele na UTI. A Mia tá desesperada, tanto por causa do pai, quanto com medo de acontecer alguma coisa com a irmã. Então ela vai ter que trabalhar duro pra quitar a dívida do pai. Como ela tem que fazer isso em pouco tempo, ela vai aceitar trabalhar como acompanhante de luxo. A tia dela tem uma agência que faz esse trabalho com mulheres bonitas, carismáticas, coloca elas como acompanhante de luxo de grandes nomes. Então os homens pagam determinado valor pra ter a companhia dessas mulheres. Então a Mia fechou um contrato com a tia de 12 meses, cada mês ela vai ser acompanhante de luxo de um homem diferente, vai ganhar os seus 100 mil e pagar o agiota e ter a sua família livre dessa tragédia. Apesar de ter esse drama da Mia ter um pouco de medo, a autora não aprofunda isso. Ela coloca acompanhante de luxo de uma forma muito superficial. Então é muito, muito importante a gente entender que o foco desse livro é na sexualidade da protagonista, nos homens que ela vai conhecer, nas experiências. A gente tem drama sim, o drama familiar por trás, a luta dessa menina. Ela não é fraquinha, ela não é bobinha, ela não tá só curtindo. Ela tem sempre a culpa do pai, o medo da irmã. Ela quer fazer de tudo pela sua família, ela carrega isso. Mas ela vai curtir esses 12 meses, ela vai se deixar envolver, ela vai viver tudo de bom com esses homens e não vai ficar pensando muito. No primeiro mês, ela vai pra Malibu, vai ser acompanhante de luxo de um lindo, maravilhoso, gato, delícia, roteirista. Ela precisa acompanhar ele nos eventos pra que as periguetes fiquem longe dele. E aí ele consegue trabalhar, porque se não é toda mulher que ele não consegue. E aí ela vai como namorada dele pra esses eventos, pra meio que as mulheres ficarem longe. É óbvio que vai pintar alguma coisa. Ah, uma coisa que eu não falei. A Mia, no contrato dela, ela só acompanha os homens. Os homens são responsáveis pela roupa dela, pela viagem, por esse tipo de gasto. Mas não rola sexo. Só rola sexo se ela quiser. Mas aqui, né, gente, voltando pro Wes, gato lindo. Ela vai se envolver, ele vai tratar ela muito bem. Ele é um homem, assim, muito dedicado no que faz. Mas é, a princípio a gente fica assim, meio, meu, por que ele precisa de uma acompanhante de luxo? Olha esse cara maravilhoso! Mas aí aos poucos a gente vai entendendo o dilema dele. E ele e a Mia se combinam de uma forma maravilhosa. Agora você pensa assim, é o primeiro homem que ela acompanha. Ela já vai se envolver com ele. Já vai ter um relacionamento completamente intenso. E vai rolar mais do que desejo, mais do que físico. Vai ter um pouco de sentimento, de emoção, de coração batendo mais forte. E é o primeiro. Ela tem mais 11 meses. Isso foi só janeiro. O que a Mia vai fazer depois disso? Então eu gostei bastante desse livro, do que ela carrega e do relacionamento dela com o Wes. Em fevereiro a Mia vai pra Seattle e vai ser musa, inspiração de um artista francês. Ele tira foto, pinta, faz um trabalho maravilhoso. Quando ele viu as fotos da Mia, ele queria fazer uma coleção toda inspirada nela. Vários quadros focados na beleza. E aqui a autora vai abordar o fato da Mia se conhecer e se amar exatamente como ela. Tem várias inseguranças típicas, femininas. Não sei de onde a gente encontra essas coisas. Gente, só a gente pra ficar procurando cabelo e ovo. Mas ela é muito insegura. E estar acompanhada desse artista vai fazer com que ela olhe pra dentro e se ame como ela é. Então ela vai aprender nessa jornada isso. E eu achei muito bacana. Mas o livro que fez mesmo com que eu gostasse dessa série de verdade foi Março. Aqui a Mia foi contratada pra ser acompanhante do Antony Fasano. Ele é um dono de restaurante. E tem uma família italiana calorosa. Que abraço, que beijo, que grito, que aperto. É bem coisa assim italiana, sabe gente? E aí aqui o Antony é gay. Ele contratou ela pra fingir ser noiva porque ele tem um amor. Ele já mora com esse homem que é o homem da vida dele. Mas ele tem vergonha, ele tem medo da família não aceitar disso ser ruim pros negócios. Ela vem pra esse casal e vai ajudar eles a fortalecer o relacionamento. E se aceitar como eles são. A ter, dar valor a esse amor tão lindo que eles têm. Algo que ela queria tanto poder ter, mas não consegue. Então é muito bonito. E a jornada foca tudo nisso. Em aceitação. E você mostrar pro mundo quem você é sem medo, sem retaliação. Em abril ela vai pra Boston. Ela vai ser namorada por um tempo. De um astro do beisebol. Ele tá prometendo ser o bambambam. Tá atrás de contratos, assim. De patrocinadores. Ele é muito maravilhoso. Ele é muito bom mesmo no que ele faz. Só que ele é um galinha. E aí a relação dos dois é uma relação meio fraternal. Eles são muito bonitos. Existe um desejo no começo. Mas, mais uma vez, a autora provou pra mim que não era só sexo. Porque a Mia vai vir aqui arrumar alguma coisinha na vida desse personagem. Uma coisinha que ele tem medo de dizer sim, de aceitar. E aí só lendo pra descobrir. Gostei bastante. Aqui a autora também coloca como ponto de reflexão o câncer de mama. Achei maravilhoso. Porque, gente. É assim. São livros. Muito rapidinho de ler mesmo. Como eu já disse. Mas sempre que você coloca uma coisinha a mais, fica diferente. E aqui a autora faz isso. A Mia vai pro Havaí, gente. Que coisa mais deliciosa. Ela foi contratada por um figurão lá pra ser modelo. Então ela só vai tirar fotos de biquíni. É uma campanha de mulheres que são curvilíneas. Que são diferentes. Elas são diferentes desses padrões, sabe? Victoria's Secret. Ela vai contracenar. Vai trabalhar com outro modelo bonitão de lá. Típico do Havaí. E é legal isso. Porque a gente vê a cultura desse povo. Ele lá. As superstições. As tatuagens. A família dele. Que vai envolver paixão e desejo. Eles vão se envolver. Vai ser um relacionamento super carnal. Mas também vai ter amizade, sabe? Eles vão se entender. Vão conversar sobre vários assuntos. E apesar desse ser o livro que eu menos gostei. No próximo livro, ele acabou mudando de posição. Depois de um tempo, no Havaí, a Mia vai voltar para a sua realidade. E vai ser acompanhante de luxo de um velhão rico. Nos negócios, ele precisa estar acompanhado de uma menina mais nova e bonita para ser aceito. Então, ele vai usar ela meio como chaveirinho, sabe? Como, tipo, ai, meu fantochezinho para ser aceito nessas rodinhas onde ele quer fazer negócios. Com os homens ricaços que também tem as suas menininhas mais novas no braço. Assim, é uma coisa que a autora questionou, sabe? Esse fato dos grandes empresários ficarem com meninas muito mais jovens. E abusarem disso por causa do dinheiro. Que, mais uma vez, a autora surpreende. A Mia vai mudar algumas coisas dentro dessa casa. E ela vai passar por um grande trauma. Foi a primeira vez que o livro se tornou, assim, mais real no aspecto dramático. Focou em algo além da sexualidade. E aí trouxe outros personagens, até, dos livros anteriores. Para provar que a Mia tem amigos. Que ela fez amigos nessa jornada. Para mostrar que a escolha dela de se aventurar, de se entregar nesse processo. De abrir o coração, trouxe, sim, coisas boas e pessoas muito boas para ela. Então, os livros são rápidos de ler. Extremamente sensuais. Focam na libertação, no amadurecimento, no crescimento dessa personagem. Tem um pouquinho de drama familiar. A relação do pai dela, a relação da irmã dela. Algo que eu gostei bastante. E tem por trás sempre alguns pontos de reflexão. Não podemos falar que esses pontos são extremamente abordados, aprofundados. Porque a leitura é muito rápida, gente. Mas, é importante que eles estejam lá. Porque torna a leitura diferente. Gostei muito da história da Mia. Das pessoas que ela conhece. Dessa jornada. E dessa coisa de cada mês. Ela aprendeu alguma coisa diferente. Se tornar uma mulher diferente. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumão da série. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E digam aqui pra mim também se vocês acham que vão dar uma chance ou não pra série. Se vocês já leram, o que acharam. E não esquece. Quem gostou, dá um joinha. Quem gostou mais ainda, se inscreve no canal. E vai lá participar de todas as redes sociais do Livros e Fuxicos. Super beijo e até mais. Tchau.